Nós começamos com o Protector em 2019, então foi uma ferramenta muito precisa para a tomada de decisão, principalmente para a parte do campo. Então nós estamos bem satisfeitos com a tecnologia que estamos aplicando para toda a cultura, tanto o maiz, como o sorgo, como o algodão e também a cobertura no inverno. Ela nos ajuda com todos os registros de aplicação e também com o nosso estoque, então nós fazemos toda a parte do estoque e todos os registros de aplicação de maleza que nós temos em cada parcela com o Protector. É uma ferramenta que nos ajuda muito. Nós tivemos muitos resultados com o Protector pela tomada de decisão mais rápida, então nós encontramos o foco aqui na parcela e já fazemos a tomada de decisão. E também pela implementação da tecnologia. Nós gostamos muito da parte da tecnologia, então foi uma ferramenta que nos ajudou muito por conta disso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.